Ei doido, depois de um ano eu voltei nesse jogo, meu Deus do céu, como que joga o Free Fire? Eu tinha parado de jogar Free Fire faz um ano, porque meu celular antigo não rodava, eu comprei um celular novo, já baixei as skins, já coloquei o HUD, eu já fiz tudo, agora eu estou pronto para acabar com a vida desses infelizes. Só que tem um detalhe, ei misericórdia, eu tô há um ano sem jogar, não sei se é minha senha, se tá boa, misericórdia, calma aí doido. Não, perdão, primeiro round, não relaxa, calma, vamos virar isso aí. Comprei a Desert, mano, eu era um deus com essa arma, eu tô tentando me acostumar aqui com o celular novo, é celular novo, é um ano sem jogar, é muito complicado. Olha o cara passando, nossa, eu acho que eu não tô com a ciência não, meu Deus, eu tenho que mudar essa ciência. Ave Maria, eu vou trocar essa ciência. Não, eu não vou trocar não. Tome, ixi, trocar pra quê? Nossa, eu dei 303 de dano, obrigado Free Fire pela homenagem. Pô, mas eu tô sozinho, eita, poxa, calma aí, eu tô sozinho com um monte de nego, mas calma, só tem essa mulher aqui agora. Mas calma aí, moça, você me deu muito dano. Opa, vem aqui não, vem, 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 vem. Tome. Nossa, ela reviveu, ela reviveu na velocidade da luz. Eu não sei falar, ó, o CR7, na minha época isso aqui era uma desgrava. Vou pegar o seu CR... Eu tentei, vocês viram que eu tentei, agora eu tô com a AK-47. Na minha época, a AK-47 era uma boa arma. Opa, calma aí, cidadão, desce aí, obrigado, obrigado. Nossa, eu tô pinando muito. Eu tenho que achar a sense logo. Calma aí, cidadão, que no round passado você me deu muito dano. Você não vai avançar não, né? Ela vai avançar. Opa, vem aqui, vem aqui. Eita, eu dei 303. Pega, pega, vem aqui. Ai, minhas costas, miserável. Eita, grudou na cabeça, é regedite. Oi, ei, ô, calma aí. Aê, ganhamos um round, graças a Deus. Vou tentar pegar a Mestre, porque tipo assim, mano. Eu tava jogando umas aqui, eu peguei Diamante, mano. Diamante 1. Será que dá pra pegar um Mestre? Vai demorar muitos dias. Eu vou pegar Mestre nesse vídeo também. Esse vídeo vai ser o vídeo mais aleatório de Free Fire do YouTube. O cara que tá há um ano sem jogar Pegando Mestre. Acho que vocês nunca ouviram falar nisso. Eu acho que você é a primeira pessoa a postar esse tipo de vídeo. Falar a verdade, eu sou um falso Diamante, mano. Eu já peguei Elite, eu sou Elite, me respeita. Ai, tá errando os botão. Meu amigo, caiu ali. Toma. Ai, olha essas habilidades. Eu odeio essas habilidades. Free Fire tá cheio de habilidade nova. Que, meu Deus. Ei, doido. Calma, deixa eu salvar meu amigo. É, demo. 3x1, mano. Vamos ver nesse jogo, time. Vamos, vamos, vamos. Vocês botam a fé que nós vira o jogo, mano. Mano, essa skin que eu tô jogando tá muito ultrapassada, né? Eu acho que eu vou trocar depois. Porque eu tenho que atualizar essa skin, né? Faz um ano. Não, acho que tem um ano e meio que eu tô com essa skin. Ei, doido. Vocês me protegem aí, tá? Ó, uma mulher aqui, ó. A mesma mulher que me deitei antes. Mano, só tem um cara. Meu squad tá todo morrendo, cara. Que que é isso? Ó, squad. Vamos também animar aí. Nossa, mano. Eu caí aqui direto na ranqueada. Eu tô jogando CS. Porque, como faz tempo que eu não jogo. Deixa eu testar um CSzinho. Calma, gente. Depois eu vou pra ranqueada, se vocês quiserem. Eu faço uns boy, ó lá. Mas o CS sempre foi meu favorito. Porque eu já peguei mestre em todas as temporadas do CS. Mano, vocês acreditam? Da temporada 1 até a 15, eu acho. Aí depois eu parei de jogar na 15. Aí já tamo na temporada... Que temporada 2 tamo? Sei lá, mano. 20 e pouco. Acho que 21, né? Não, acho que não foi nem na temporada 15 que eu parei de jogar, velho. Sei lá, foi muito menos, eu acho. Eu só lembro que eu peguei Elite na temporada 10 do CS. Eu vou tentar pegar de novo nessa temporada. É doido, é doido. Mano, matei demais. Matei quando? Matei 11. O cara matou 11. Simplesmente o cara matou 11. Mas tipo assim, round 1, matei ninguém. Round 2, eu não consegui finalizar minha skill. Era pra eu estar com muito mais de 11, velho. Nossa, eu lembro quando eu tinha um canal de Free Fire. Eu tentei ser famoso lá. Não era nem pro EJRzinho estar jogando Clash Royale hoje em dia. Era pra estar jogando Free Fire se desse certo. Mas não deu certo. Então eu parei de jogar Free Fire e fui pro Clash. E dá uma tristeza, né, se eu ficar anos e anos fazendo vídeo de Free Fire. Melhorando no jogo pra não ganhar fama. Os caras tudo usando um cheat, ganhou fama. E eu limpo aqui. Não ganhei nada. Eu acho que no máximo eu tinha 1.400 inscritos. Mas bom, tentei ser famoso no Free Fire. Não deu certo. Mas eu comecei a gravar Clash Royale e deu certo. Então, nossa, mas eu sou mil vezes melhor no Free Fire do que no Clash. Vocês podem falar que eu sou ruim no Clash. Mas no Free Fire, jamais. Tem uns caras ali. Calma aí, deixa eu ver se essa granada mata. Vem cá, meus cidadãos. Vamos brincar um pouco. Eu não tenho mais granada. Oh, misera. Olha o cara aqui. Ainda. Eu falo isso só do peito. Pronto, só capa. Capa, capa, capa. Cadê sua capa? Capa. Meu Deus, só peito. Ah, mas pelo menos ganhamos. Boa time, boa. Nossa, eu quase me matei no cais. Meu Deus, na minha época, esse mapa era novo. Eu nem sei jogar nesse mapa ainda. Esse mapa já tem mais de um ano desde... Misericórdia. Calma aí. Teleporta. Teleporta. Misericórdia. Pelo amor de Deus, eu tenho que matar alguém nesse primeiro round, né? Calma aí. Nossa, meu time já todo foi pro Vasco. E eu e o meu parceiro tá vivo ainda. Vamos tentar ganhar esse jogo. Esse cara morreu longe, hein? É, oficialmente eu tô sozinho. Sem nenhum parceiro contar quatro negros. Nossa, eu tenho que matar pelo menos um, né? Vou nem tentar matar os quatro. Não sou bom o suficiente. Ah, mas você era elite. Era. Boa. Era. Eu não tenho mais essa habilidade de ser elite que mata os quatro. Faz um ano, cara. Faz um ano. Aê, doido. Calma aí. Vamos brincar. Sai do meio, menino. Oxe. Aê, calma. Eu tô com pouca vida. Calma aí, doido. Mas calma. Eu tô sozinho. Ai, misericórdia. Essa fogueira aqui. Olha esse maluco louco. Calma aí. Não. É J3zinho. Pula. Ah. Tentei. Eu juro que eu tentei. Pedi até socorro. Porque, meu Deus, mano. Três negros correndo atrás de mim. Eu sou minha califa agora. Mano, agora que eu vi que tem muita frase nova, né? Eu carrego. Eu queria mandar essa, mas eu não sei como que faz. Pelo amor de Deus. O que aconteceu com o meu squad? Mano, já todo mundo morreu, mano. Só tem eu e mais um cara de novo. Mas já já ele morre. Olha o cara aí. Olha o cara. Tem um cara ali. Só lutando. Olha, mano. Que ódio desse... Mano, tem cara pra todo lado, velho. Tem cara em cima de mim. Ih, lá ele sai de cima. Opa. É mentira. É mentira. Eu já tava cover. Free Fire ruim. Nossa, eu odiava com tantas as forças esse mapa. Que mapa nada a ver se você pula alto. Como que mata um cara no contra-squad desse, velho? Que isso que eu tô soltando aqui? Eu tenho vida agora? Vem chacoalhando. Bem, bem. Na minha época, a gente colocava essas músicas no highlight, mano. Opa. Vem chacoalhando. Bem, bem. Vem chacoalhando. Vem, bem, bem. Nossa, esse cara só tomou no capa. Aviso muito importante. Esqueci o resto da música. Ah, tem muito nego aqui. Toma, rapariga. Oh, rapariga não. Rapariga não. Esse mapa aqui, ele é outro mapa ruim. Opa, calma aí, cidadão. Onde você tá? Aviso a boca com água. Oh, o barulho é aqui, ó. Cara, não matei ninguém esse mapa que eu sou mal ruim. Amigo, eu tô bem aqui, ó. Ai, me sacou o gelo safado. Bota a cara aí de novo. Obrigado. Então você tá sozinho bem aqui no meio. Rapaz, ele tá sensato. Oh, amigo, oh, amigo. Vamos conversar. Tem um cara bem aqui na minha frente. Ele tá nervoso. Ele tá nervoso. Ah, eu não pulei. Eu botou de pular. Que ódio. Nossa, eu acho tão estranho esse mapa aqui. Mas vamos tentar, né? Fazer um milagre. Oh, amigo, bota a cara. Ai. Eu te ajudo, número 4. Número 4. Misericórdia. Calma aí. Alguns dias se passaram. Nossa, minha taxa tá 68. Peguei de uma 4. Falta uma partida. Pra eu pegar o tão sonhado do Metro. Então vamos logo. Aquela lá eu perdi, tá? Aquela que eu gravei. Eu nem gravei o final. Esse mapa aqui me dá boas lembranças, mano. Época de camp. Nossa senhora. Eu era jogador de camp, vai. Eu não era só jogador instap. Nossa, eu era tudo, né? Eu era suporte. Eu era ruxador. Eu era jogador de CS. Jogador de ranqueado. Eu era um cara muito raro. Meu squad tudo já morreu de novo. Deixa eu ir lá. Dar uma helpada. Opa, ali tem um. Calma aí, meu time. Calma aí, meu time. Cheguei. Ó, toda moita. Nossa, eu odeio o Kong. Calma. Obrigado. Nossa, eu odeio tanta essa habilidade. Morre logo. Ai, deu muito dano. Nossa senhora. Calma, cadê o último? É, é, família. Deixa eu tacar essa fogueira aqui. O último vai vir como? Ruxando. Eita, ele tem katana. Calma aí, doido. Toma. Calma, calma, calma. Toma. Ai, eu tomei. Ô squad, é o seguinte. Só falta uma partida pra eu pegar o motão sonhado mestre. Então, vamos jogar sério. Eu não quero gracinha pro meu lado, não. Toma, essa vagabalha. Ai, que ó, dessa habilidade aqui. Calma, não levanta, não. Ai, eu acho que já levantou. Já levantou. Não levantar, não. Não levantar, não. Tá vivo aqui. Boa. Calma, 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 calma. Opa, deita aí de novo. Eu não mandei você levantar. Brincamos daquela brincadeira saudável de vivo ou morto. Vivo. Morto. Ah, tô vivo. Ganhamos aquele round. Boa, time. Boa, um a um. Vamos ganhar. É só uma partida pro meu mestre, cara. Vamos, po... Poxa, você quer me matar? Esse é do meu time. Olha onde o cagado tá, mano. Esse jogo não pode nem rir lá, velho. Sai daqui, sai daqui. Boa, boa, boa. Cadê o cara que tava aqui? Vou matar esse miserável agora. Seu miserável. Boa. Vem aqui, vem aqui. Mano, como que um cara mata os três? Ah, não, velho. Vai cagar. Vai acabar com o sorriso desses infelizes. É agora. Ai, ó. Só tô dando peito agora. De 68% vai pra 50%. Olha isso. Eita, porra. Calma aí. Eu tô errando muito meu gelo ainda. Ai, eu nem te vi. Toma. Como que foi peito? Como que foi peito? Nitidamente tava na cara do cara. Ó, o cara vindo de boca. Vem aqui. Ai. Oxe, o cara sumiu do nada, doido. Opa. Eu tô vivo. Ai, morri. Calma aí. Calma aí. Mano do céu. Mano, tem um três nego aqui. Eu tô já com a Gori D7. Mano, não é possível uma Gori D7. Vou finalizar esse cara aqui. Opa, calma aí. Nossa, esse gelo. Calma, cidadão. Calma, 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 calma. Muita calma nessa calma. Ah, mano. Só tem eu contra dois, cara. Pelo amor de Deus, meu time. Time, eu não sei nem tacar gelo, time. Calma aí, time. Ó, os caras tão tudo lá dentro. Eu acho que tem um Harry Potter, mas eu não tô certeza. Não, acho que tá os... Tá os dois nego aqui, calma. E aqui, meu filho, vem de bocão pra mim? Eu não sei, cara. Eita, poxa. Ah, agora lascou. Agora lascou. Agora lascou tudo. É louco, eu fui tentar recuperar a estrela que eu perdi. Olha o que eu fiz aqui. Nossa, aqui eu matei nova. Fui tentar matar o cara, eu caí sem querer. Aí eu errei o gelo, mas tá tudo sob controle. Porque eu matei os dois de uma vez só. Eu fiquei, what the hell? Aí eu fui finalizar o cara. E olha isso. Puxou lá atrás um capa. Eu falei, opa. É Regenite? Já finalizei, já fui lá ver o que tava acontecendo com o cidadão. Eu vi que era uma mulher. Eu falei, nossa, mano. Por que ela não foi lavar a louça? Aí eu fui lá, né. Botei ela pra lavar a louça. Aí eu fui tentar finalizar. Mas eu tomei um tiro nas costas. Eu falei, eita. Deixa eu finalizar aqui antes de tudo. Vi que era uma mulher. Eu falei, nossa. Vou ter que botar pra lavar a louça de novo. Aí eu pulei, botei pra lavar a louça. Mas calma, ela não morreu. É imortal. Aí eu fui brincar um pouco. Ela quase me matou. Mas deu tudo certo. Enfim, eu dei muito capa nessa aqui. Recuperei a estrada que eu perdi. Então, bora pegar a mestre. Partida do mestre. Vai tudo dar certo. Eu espero. Caiu. Eita, deixa eu finalizar os caras. Eita, matei um sem querer, véi. Tem um cabeção com buraquinho. Eita, arregacei o coco do cara. Mano, ele reviveu. Não é possível. O cara que tava ali do meu time não serviu pra nada. Calma aí. Eita ali, ó. O elemento. Pronto, matei. Mata, mata, mata. Ah. Ixi, perdemos o round. Nós tava indo também. Eu odeio essa habilidade. Mano, eu peguei a SKS. Tipo assim, faz anos que eu não jogo com a SKS. Literalmente. Ai. Olha a formiguinha descendo ali, ó. Nossa, na minha época a SKS matava com um tiro. Um nerfar, né? Deixou o cara na porta de casa. Ninguém viu. Ô, se papame aqui eu vou ficar triste. Boa. Agora deixa eu ir lá finalizar, né? Porque os caras tá revivendo sozinho. Deixa eu cadê o cara. Eita, porra. Ah, não. Calma, ele tá aqui. Nossa. Que susto. Tem um cara bem aqui. Deixa eu pegar essa arma aqui e já pular nele. Ih, lá ele. Boa. Mano, eu pisquei. Só tem eu contra três novamente, cara. Como que é possível isso, mano? Como que isso aconteceu? Oxe. Deixa eu voltar pra cá. Calma aí, gente. Calma aí. Vamos jogar na cautela. Vamos jogar na cautela. Ai. Dois a dois e eu tô com uma fome do diabo. O que isso tem a ver com o jogo? Não sei. Mas eu quero terminar isso aqui logo pra eu comer. Eu quero comer. Vamos terminar isso aqui logo, squad. Só vamos ganhar só duas. Só dois rounds. Acabou. Vem aqui. Opa, calma. Vem aqui. Olha, você não paga pra minha kill, não. Deve uma vez, mano, que eu deitei o cara. Sabe o que aconteceu? O cara do meu time deixou ele reviver pra ele matar. Vê se não é safadeza. É muita safadeza. Aí, deitei. Deixa eu salvar minha amiga aqui. Mano, vê se tem negro que gosta de subir em casa, mano. É esses negros desse mapa aqui. Porque, meu Deus. Oxe, não morreu como? Ah, ele vai morrer agora, ó. Toma. Ele tá revivendo. Ele tá revivendo. Não. Mate-se, cara. Nossa, nossa, eu só dei peito. Calma aí. Calma. Revive aí. Revive aí. Deixa eu te matar na cabeça aí. Obrigado. Olha o gel invertido. Nossa, tá aqui o gel lá na frente. Eita, porra. Acaba, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pegamos o mestre. Caguei, mano. Já peguei tanto mestre nessa vez. Matei quantos nessa partida aqui? Deixa eu ver. Porque, rapaz, eu tô matando um monte agora, né? Antigamente não era assim, não. Matei seis. Vem, mestre. Vem, mestre. Vem, mestre. Vem, mestre. Que cena linda. Olha que cena linda. Na minha época não existia essa animação. Que animação linda, cara. Isso é arte. Isso é futebol. Mas então é isso. Valeu. Nossa, já peguei doze vezes. Mentira. Tô derrubando. Sou mestre desde a temporada um do CS. Esse jogo é muito mentiroso. Mas é isso. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Essa é a blusa. Você tá me dizendo que essa é a blusa. Eu me matei pra pegar essa blusa. Vai se fugir.